O acidente aconteceu durante a forte chuva na tarde dessa quarta-feira. O motorista deste caminhão perdeu o controle do veículo e atingiu duas vezes Rosângela do Socorro, de 43 anos, e Maurício Maciel, de 17. Mãe e filho não tiveram a chance de desviar, pois foram jogados contra o muro. Os familiares ficaram desesperados. Os moradores aqui vivem nessa situação de perigo? Muito, muito, muito acidente. É em frente aqui ao Ceaba, na curva da base, é muito perigoso aqui. Não tem uma lombada, fizeram asfalto sem nenhuma lombada. Os carros passam todos assim, com pressa, e não tem noção do perigo que a gente está correndo aqui. Aí a minha tia sai do emprego, acabou de sair praticamente do emprego, foi pagar a conta, aconteceu esse caos. Rosângela e Maurício saíram de casa para pagar umas contas e fazer compras. Eles foram atropelados exatamente aqui, na calçada. Ainda é possível ver as marcas dos pneus do caminhão, quando o motorista tentou frear, e as marcas de sangue das duas vítimas. Este mototáxi, que viu todo o acidente, afirma que o motorista dirigia em alta velocidade, na chuva. Os dois vêm aqui, passando aqui, na calçada aqui, eles vêm com 80 de lá, mais ou menos. Deu de frente, ele voltou para a pista, rodou e deu com a traseira neles. Foi duas por... Esta mulher, vizinha de Rosângela, diz que os moradores da Pratinha 1 sofrem após as obras de pavimentação do governo do estado, na Tur Bernardes, porque nenhuma lombada foi colocada na rodovia. Precisa de... Uma lombada, uma sinalização aqui, não tem nada. A gente atravessa aqui nessa rua, a bolígia é uma coisa, é risco, é risco, muito risco a gente passa aqui. O motorista foi preso em flagrante e levado para a seccional de Coraci. Mãe e filho foram levados para o hospital metropolitano, mas não resistiram aos graves ferimentos.